Fala time, tudo bem com vocês? Quem é que estamos aqui na área e nesse vídeo muito rápido eu vou mostrar pra vocês algo que aconteceu aqui no meu dia a dia como gestor de tráfego pago eu entendo que isso pode te ajudar muito aí no seu dia a dia então é uma dica rápida, esse vídeo não vai ser longo mas antes da gente entrar no conteúdo já se inscreve aqui no canal deixa o seu like e ative o sininho e dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer coisa que você tenha interesse sobre tráfego pago coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês e talvez, quem sabe, eu faça um vídeo aí pra esclarecer a dúvida de vocês então como vocês podem ver, a gente já tá aqui direto na tela do meu computador porque é um vídeo rápido, tá bom? mas por favor, deixa o like aqui que é muito importante, tá certo? como vocês podem ver, eu tô numa BM, eu tô numa conta de anúncio, né? e aí, pessoal, eu vou abrir aqui com vocês, ó, o gerenciador de anúncio, tá? estando no gerenciador de anúncio, vocês vão verificar aqui, ó que a única campanha que eu tô rodando pra essa cliente, tá? ela é uma campanha que tava rodando bonitinha, tava tudo certo tava performando então, entendido isso, era uma campanha que tava bonitinha e tudo mais só que o que que aconteceu? a minha cliente me chamou e pediu pra mim alterar o número de WhatsApp então eu vim na página da cliente aqui e fiz alteração do número de WhatsApp dela né? do negócio dela e a campanha estava rodando com o número de WhatsApp antigo então, na hora que eu fui lá e desconectei, ele deu erro então, quando a gente vem aqui, ó, nos anúncios, tá? quando a gente vem aqui nos anúncios, ele me dá esse erro de vinculação e ele me dá a seguinte mensagem número do WhatsApp obrigatório o número do WhatsApp conectado à sua página do Facebook ou ao perfil do Instagram foi desconectado você poderá vincular esse anúncio novamente quando reconectar a sua conta do WhatsApp então, só pra você saber a informação e uma dica é, pause a campanha e você vai ter que duplicar lembra disso, todas as vezes que você trocar, né? o número de WhatsApp o seu Facebook, né? a sua BM não vai deixar o anúncio continuar rodando então, o que que eu vou ter que fazer aqui nesse caso? eu vou ter que pegar essa campanha e eu vou ter que duplicar essa campanha ou melhor dizendo, eu vou ter que fazer uma campanha nova porque, de fato, a gente trocou o número de WhatsApp eu entendo que se eu duplicar inclusive, vamos fazer junto vamos pôr aqui, ó criar nova campanha e vamos duplicar ela inteira quando eu clicar pra duplicar vamos observar aqui que ele vai pegar as mesmas informações, né? e, obviamente, que ele não vai deixar eu trocar esse número de WhatsApp é o que eu entendo, né? nesse exato momento então, vamos fechar esse parado aqui tá duplicado já fecha e aqui a cópia, ó vamos editar a campanha e vamos ver se ele vai deixar eu trocar que aí já fica pra você aí essa usabilidade ó, pelo que eu tô entendendo ele já pegou o número novo e eu vou conseguir utilizar a mesma campanha então, aqui, ó eu posso trocar aqui e já colocar que a campanha é a campanha que começou dia 19 do 1, né? e aí, posso colocar aqui, ó número novo beleza aqui eu posso deixar as mesmas coisas praticamente, né? porque aqui já tá com o que eu queria que acontecesse com o posicionamento aqui eu já tá com a região certa que eu queria e aqui tá os criativos tá certo? então, pessoal dupliquei vamos publicar pra ver se vai dar certo que aí eu só dupliquei e já ficou com o número novo aqui, ó se a gente der uma olhada a gente já tá, ó com o número novo que a gente queria que ficasse vamos publicar e vamos ver o que que vai acontecer tá publicando aqui, ó os oito itens vamos ver ó vários itens foram publicados vamos fechar aqui vamos entrar novamente é, não deixou, tá? por que que não deixou? porque o número tá o número tá não tá conectado com a página então, o que que vai ter que fazer? fazer uma campanha nova e criar tudo novamente então, eu queria dar essa dica pra você pra que você soubesse quando você trocar aí esse número de WhatsApp o que que acontece na sua campanha aí de tráfego pago na sua campanha que você tá rodando aí pra você ou pro seu cliente beleza? dúvidas e sugestões aí sobre questões de tráfego pago coloca nos comentários que eu vou ter muita alegria pra responder vocês e me conta qual vídeo sobre tráfego pago que você gostaria de ver aqui no canal conta pra mim aí e obviamente eu vou fazer aquele mesmo pedido se inscreve aqui no canal deixa seu like e ative o sininho e por favor se você precisa aí de ajuda pra destravar o seu negócio digital ou talvez você tem o sonho e o desejo de começar o seu canal no YouTube eu vou deixar o link aqui das minhas duas mentorias aonde você pode falar diretamente comigo vê ali a nossa página explicativa sobre as mentorias e quem sabe a gente trabalhar junto tá aqui na descrição e eu só tenho a agradecer você que ficou no vídeo até aqui um beijo no seu coração até o nosso próximo vídeo Jesus te ama e eu também tchau tchau fui tchau 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 tchau